O que é isso? 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 So, não, não há mais soluções dessa equação. Claro, não há? O que é isso? Bom, então, uma coisa que vai ajudar a gente Então, eu vou seguir uma ordem um pouquinho diferente das notas, mas as coisas acabam sendo equivalentes. A gente vai considerar números da forma x mais y raiz de a com x e y inteiros. Ou, às vezes, x e y racionais, mas não há parte das vezes com x e y inteiros. Nesse caso, como raiz quadrada de a não é natural, de fato, raiz quadrada de a é um número irracional sempre. Raiz de 2 é irracional, raiz de 3 é irracional, raiz de 5 é irracional. Isso é uma observação geral, né? Se raiz de a não é natural, raiz de a é irracional. De fato, caso contrário, você pode escrever raiz de a como razão de 2 inteiros positivos e primos entre si. Você pode sempre simplificar, né? Aí, elevando ao quadrado, você vai ter a igual a p2 sobre q2, né? E, além disso, com q maior que 1, porque se q fosse 1, raiz de a dava inteiro, né? Você escreve... Suponha que raiz de a seja irracional. Você escreve como um número racional, como razão de 2 inteiros. Se der para simplificar... Se der para simplificar... Quer dizer, sempre dá para simplificar de maneira que o numerador e o denominador fiquem primos entre si, porque se não for um princípio, você simplifica mais, né? E aí, no fim, se o denominador der 1, é porque a raiz de a é natural e acabou. A gente está supondo que não é, né? Entende? É absurdo. Então, depois de simplificar tudo, você vai ter um racional irredutível com o numerador primo com o denominador e com o denominador maior que 1. Só que isso não pode acontecer. Por quê? Porque a gente pode, então, elevar o quadrado dos dois lados. Então, o A vai ser P2 sobre Q2, onde P2 e Q2 são naturais. E Q2 é maior que 1. Bom, e o MDC entre P2 e Q2 também é 1, porque o MDC entre P e Q era 1, né? P e Q não tinham nenhum fator comum, P2 e Q2 também não tem. Mas, então, P2 sobre Q2 não pode ser natural, absurdo. Mas, se você divide dois naturais primos entre si, um denominador maior que 1, nunca vai dar inteiro, né? Se não, esse cara divide esse e eles têm que ter algum fator comum. O próprio, né? O Q2 vai ser um divisor. O Q2 foi um divisor de P2. É claro que o MDC não é 1, o MDC seria o Q2, né? Tá? Muito bem. É absurdo porque o A é natural, né? O P2 está dando o A e o A é natural. Tá? Então, a partir dessa observação, a gente pode fazer outra observação, que se X mais Y raiz de A é igual a Z mais W raiz de A com X, Y, Z e W, digamos, racionais, porque lá se eles forem inteiros também vai ser verdade, então, não tem jeito. O X tem que ser igual a Z e o Y tem que ser igual a W. Quer dizer, um número dessa forma tem uma única representação dessa forma, como X mais Y raiz de A com X e Y racionais. Ou X e Y inteiros. Você não pode ter o mesmo número escrito de dois gentes diferentes. Por quê? Por começar, se o Y for igual a W e X mais Y raiz de A é igual a Z mais W raiz de A. Bom, se o Y for igual a W, isso é igual a isso, então o X é igual a Z, né? Se o Y é igual a W, o X tem que ser igual a Z, não tem jeito. Obrigado. Olha, temos... Mais folhas. Mais folhas. Pessoal, quem que não ganhou? Você consegue organizar a distribuição? Dá para o pessoal que não ganhou. Passa um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Você está no meio, na posição central privilegiada. Está vendo? Passa para trás, tem mais... Pronto. Obrigado, Roda. Simulado não está aí não, né, Roda? Está por frente. Não está aí, está bom. Vamos lá. É? Hoje também vai ter simulado. Vai. Antes. De que? Teoria dos números. De novo. De novo. Sem simulado o tempo todo. O... Tá. Então, olha lá. Tá, então esse é o caso em que Y é igual a W. Se Y for diferente de W, você pode passar para lá, né? O Y menos W raiz de A igual a Z menos X, né? Passei o W raiz de A para lá e o X para lá. Ou seja, raiz de A vai ser Z menos X sobre Y menos W. Como é tudo racional e o Y menos W não é zero, isso aqui é racional, absurdo. Ah, então nesse caso, o Y foi diferente de W raiz de A da racional. E a gente mostrou logo antes que se raiz de A não é natural, não pode ser racional também. Então você tem absurdo mesmo. Então cada número dessa forma tem uma única representação na forma X mais Y raiz de A. Então você não pode ter coisa tipo 5 mais 7 raiz de 2 igual a 11 mais 3 raiz de 2. Isso nunca é verdade. Quer dizer, um número dessa forma tem uma única representação desse tipo, tá? Tá, o que que esses números... É que Samuel começa com uns exemplos em que acabam caindo, que acabam caindo em equações de Pell, que tem a ver com equações de Pell. Então a teoria acaba ajudando a resolver. A gente vai ver alguns desses exemplos, né? Mas eu queria discutir um pouco mais em geral coisas sobre essas equações. O que que tem a ver esses números? Bom, a gente vai... Dado um número dessa forma... Dado um número da forma X mais Y raiz de A, com X e Y racionais, ou inteiros, tanto assim, definimos a norma desse número como sendo essa expressão X2 menos Ay2. E essa expressão, ela fatora. Ela é X mais Y raiz de A vezes X menos Y raiz de A. Isso aqui é a norma. Então a norma de X mais Y raiz de A é essa expressão X2 menos Ay2. Qual que é a vantagem dessa norma? A norma é multiplicativa. Você tem X, Y, Z e W racionais. Então, a norma de... Primeiro, quem quer... Se você multiplicar dois números dessa forma, o resultado ainda vai ser um número dessa forma. Vocês querem ver? Isso aqui vai dar X, Y, Z mais A, Y, W mais X, W mais Y, Z raiz de A. Então, o produto de dois números dessa forma é dessa forma. E a norma do produto... Então, faz sentido falar da norma do produto. Vai ser isso ao quadrado, menos A vezes isso ao quadrado. Vai ser... O produto das normas. Vai ser a norma de X mais Y raiz de A vezes a norma de Z mais W raiz de A. Então, a norma do produto de dois números desse tipo é o produto das normas. E a prova é uma conta fácil. A norma de X mais Y raiz de A Z mais W raiz de A é a norma disso aqui, né? É. Qual a norma seria a... A norma é uma função que leva o conjunto dos números dessa forma, X mais Y raiz de A nos racionais, na verdade. Né? Se X, Y é racionais, isso aqui é racional. Tá? Por definição, isso é X, Z mais A, Y, W ao quadrado menos A, X, W mais Y, Z ao quadrado. Qual que é a vantagem dessa conta? Que o termo do meio, vai ter um 2, X, Z, A, Y, W, vai cortar com o termo do meio daqui, que vai ter um 2, A, X, W, Y, Z. Vai cortar o termo do meio, vai ficar X, 2, Z, 2 mais A, 2, Y, 2, W, 2 menos A, que multiplica X, 2, W, 2 mais Y, 2, Z, 2, o termo do meio morre, e isso a gente consegue fatorar como X, 2 menos A, Y, 2, Z, 2 menos A, W, 2. Aqui é fácil de conferir. X, 2, Z, 2 está aqui, mais A, 2, Y, 2, W, 2 tem aqui, depois vai ter menos A, Y, 2, Z, 2, olha aqui, menos A, X, 2, W, 2 também está certo. Isso aqui é norma de X mais Y raiz de A vezes norma de Z mais W raiz. Então a norma é multiplicativa. Isso já tem uma consequência muito interessante sobre a equação de Pell. Ela já mostra que se a equação de Pell tiver alguma solução não trivial, ela vai ter infinitas. Deixa eu mostrar por quê. Não foi sorte achar uma outra solução. Deixa eu provocar um pouco. Eu vou explicar em geral, mas olha esse exemplo aqui. Quanto que é 3 mais 2 raiz de 2 ao quadrado? Vai ter 9 mais 4 vezes 2, 9 mais 8, 17, mais 2 vezes 3 vezes 2, mais 12 raiz de 2. A norma é de 17 mais 12 raiz de 2. O que é isso? É 17 ao quadrado. Menos 2 vezes 12 ao quadrado, né? Isso é a norma de 3 mais 2 raiz de 2 ao quadrado. A norma de 3 mais 2 raiz de 2 é 1. Quer dizer, é 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 ao quadrado. Ao quadrado, ou seja, é 1 ao quadrado que é 1. Então, como esse cara tem norma 1, esse cara tem norma 1 também. Então não é por acaso que vai dar outra solução. Isso funciona em geral. Porque a gente está procurando, afinal, soluções, está procurando números da forma x mais y raiz de A com x e y inteiros. A norma de x mais y raiz de A Então, procuramos, se vocês quiserem, a gente escreve aqui no canto. Procuramos números dessa forma, com x e y inteiros, em geral. Faz que a norma de x mais y raiz de A seja igual a 1. Que é menos y2 seja igual a 1. Então você está procurando o cara de norma 1. O que eu estou dizendo é que se você conhece um cara não trivial de norma 1, você conhece infinitos. Que as potências deles vão ter todos norma 1. Se a norma de x mais y raiz de A é 1 e xk mais yk raiz de A for, por definição, x mais y raiz de A elevado a K digamos com K natural Então xk ao quadrado menos a yk ao quadrado é a norma de xk mais yk raiz de A só que isso é isso elevado a K e como a norma é multiplicativa isso vai ser a norma de x mais y raiz de A elevado a K que vai ser 1. Então se você conhece uma solução não trivial dessa equação, você conhece infinitas. Só que tem uma solução trivial que é x igual a 1 e y igual a 0. Nesse caso, x mais y raiz de A vai dar 1. Se você elevar 1 a K vai dar sempre 1 e você não vai arrumar solução nova nenhuma. Você tem que realmente começar com uma solução não trivial em que os dois caros o x e o y sejam não nulos. Se você tem uma solução dessa equação você sempre pode supor que x e y são naturais. Então, deixa eu só explicar essa anotação. Dado A em N tal que raiz de A não é natural dizemos que x e y é a solução não trivial de x2 menos y2 igual a 1 se x e y são inteiros e x e y é diferente de 0. quer dizer, se nenhum dos dois é 0 quer dizer que em particular que o que o y é diferente de 0. Deixa eu escrever y diferente de 0. Se o y é diferente de 0 como o A é positivo o x vai ser maior que 1 automático também nós sempre temos x ao quadrado é sempre maior ou igual a 1 porque o A é positivo y ao quadrado é positivo então se x e y é a solução não trivial módulo de x e módulo de y também é porque x ao quadrado é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado você pode supor que o x e y são positivos então se x2 menos A y2 igual a 1 admite solução não trivial existem sei lá x, y, y, y inteiros positivos estritamente positivos com x, y, y, y ao quadrado menos A y, y, y ao quadrado igual a 1 nesse caso x, y, 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 y raiz de A é um número maior que 1 que é um x inteiro isso aqui é no mínimo 1 mais raiz de A x, y, y é um inteiro positivo y, y, y também e os se você usar essa construção e fizer xk mais yk raiz de A igual a x mais y t raiz de A elevado a k com k natural são todos distintos de fato se você começa com um cara maior que 1 e vai elevando a potência consecutiva eles vão ficando números cada vez maiores se dá uma progressão geométrica com razão maior que 1 esses caras ficam cada vez maiores e portanto você consegue infinitas soluções dessa equação então a conclusão é a seguinte se a equação de Pell tem alguma solução não trivial ou seja diferente de mais ou menos 1, x e y igual a 0 ela vai ter automaticamente infinitas soluções então não dá para uma equação de Pell dessas ter uma solução só 1, x e y 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 vamos fazer um pouco mais do que isso vamos mostrar um jeito de achar todas as soluções de uma equação de Pell se a gente conhecer uma vamos mostrar que se uma equação de Pell tem alguma solução não trivial então não só ela tem infinitas mas a gente consegue classificar as infinitas soluções então suponha que a equação X2 menos AY2 igual tem alguma solução não trivial é então considere os números da forma X mais Y raiz de A que são maiores que 1 com X e Y inteiros tais que X2 menos AY2 igual então eu estou supondo que X mais Y raiz de A é maior que 1 primeira coisa que eu vou observar é que nesse caso X e Y tem que ser inteiros positivos quer dizer vale uma espécie de recíproca disso é é esse X2 menos AY2 fatora como X mais Y raiz de A vezes X menos Y raiz de A isso é X2 menos AY2 que é 1 portanto o X menos Y raiz de A é é o inverso de X mais Y raiz de A portanto ele é positivo porque ele é o inverso de um número positivo mas é menor que 1 porque ele é o inverso de um número maior que 1 e portanto o X o que é X? é metade de X menos Y raiz de A mais X mais Y raiz de A ele é positivo porque a média de dois números positivos e Y Y pode fazer um truque assim ele é X mais Y raiz de A menos X menos Y raiz de A isso aqui vai dar 2Y raiz de A e eu divido por 2 raiz de A e dá o Y isso é positivo também porque esse cara é maior que 1 e esse cara é menor que 1 tá? então se você tem é uma solução que fornece um número da fórmula X mais Y raiz de A que é maior que 1 então o X e o Y tem que ser cada um deles é inteiro positivo cada um deles tem que ser pelo menos um tá? o o o o que que eu vou fazer agora? então então nesse caso considere é então seja então X1 mais Y raiz de A com X1 e Y inteiros positivos o menor número da forma é X mais Y raiz de A com X e Y inteiros positivos aqui se o X e o Y são inteiros positivos é se algum desses números for grande essa expressão dá grande né? isso aqui é pelo menos X mais Y então se você bota uma cota fixa digamos mil você só tem um número finito de caras dessa forma menores que mil para qualquer A dado porque a soma X mais Y tem que dar no máximo mil só tem um número finito de possibilidades é o que eu estou dizendo é que se você conhece alguma solução o conjunto das soluções menores que ela quer dizer você olha para o X mais Y raiz de A com X e Y inteiros positivos conjunto dos números dessa forma que são menores que uma solução que você já conhece é finito só tem um número finito de possibilidades então dentre todas elas você vai ter o menor valor possível de X mais Y raiz de A é finito porque eu estou olhando para X e Y positivos se eu olhar para um positivo e outro negativo aí você pode ter infinitos caros no intervalo limitado mas com X e Y inteiros positivos é essa expressão X mais Y raiz de A é no mínimo X mais Y então se um deles for grande vai dar grande quer dizer você só tem um número finito de possibilidades menores que uma solução dada então você vai ter uma solução mínima dizemos que X1 mais Y1 raiz de A é a solução mínima ou fundamental X1 mais Y1 raiz de A esse número irracional aqui é a solução mínima ou fundamental da equação X2 menos Y2 igual vamos discutir isso depois o que eu estou dizendo é que se você conheceu uma solução tem um método para achar a solução mínima que é listar todas as soluções mas você só tem um número finito e explícito de possibilidades para soluções menores que ela você testa todas se você quiser você acha a mínima tem métodos mais eficientes para achar a solução mínima uma coisa que não é óbvia que a gente vai provar da próxima vez eu estou fazendo essa hipótese eu suponho que tem alguma solução não trivial o teorema interessante que está provado nas notas mas eu não vou provar hoje é que sempre existe uma solução não trivial para qualquer A inteiro positivo que não é quadrado perfeito sempre tem uma solução não trivial e portanto tem infinitas como a gente viu toda equação desse tipo tem infinitas soluções mas o que a gente vai ver agora é como sabendo uma solução se você subir alguma solução você sabe a solução mínima que aí é um número finito de contas que você tem que fazer sabendo a solução mínima você sabe todas as soluções de fato todas as soluções vão ser obtidas desse jeito então vamos provar uma proposição se x1 mais y1 raiz de A é a solução mínima de x2 menos y2 igual a 1 então todas as soluções de x2 menos y2 igual a 1 com x e y naturais naturais isso é uma solução inteira você sempre pode trocar pelo módulo e ter uma solução natural então basta achar soluções naturais são dadas por são tais que x mais y raiz de A é x1 mais y1 raiz de A elevado a K para algum K natural então essas soluções que a gente mostrou como é que obtém você obtém pegando uma solução conhecida nesse caso a solução mínima e elevando a potência naturais isso dá infinitas soluções como a gente já viu o que a proposição está dizendo é que essas são todas as soluções da equação se você começa com a solução mínima todas as soluções naturais da equação são dadas desse jeito então por exemplo nessa equação x2 menos 2y2 igual a 1 a solução mínima é 3 mais 2 raiz de 2 e todas as soluções são obtidas por potências dela muito bem então vamos provar esse negócio bom x é natural x2 é pelo menos 1 quer dizer x mais y raiz de A é certamente maior ou igual a 1 porque os dois são naturais e o x tem que ser pelo menos 1 portanto existe algum K natural com x1 mais y1 raiz de A elevado a K menor ou igual a x mais y raiz de A menor que x1 mais y1 raiz de A elevado a K mais 1 é porque o x1 mais y1 raiz de A é maior que 1 de fato é maior que 2 é no mínimo 1 mais raiz de A as potências dele se você botar K igual a 0 x1 mais y1 raiz de A elevado a 0 dá 1 mas então o x1 mais y1 raiz de A elevado a K com o K variando dá uma progressão geométrica que começa com 1 com razão maior que 1 tem o 1 x1 mais y1 raiz de A x1 mais y1 raiz de A ao quadrado e 0 esses caras vão crescendo e vão ficando arbitrariamente grandes qualquer número maior ou igual a 1 está entre duas potências consecutivas de x1 mais y1 raiz de A né então o que a gente vai fazer a gente vai multiplicar dos dois lados vamos lembrar aqui que x1 menos y1 raiz de A é o inverso de x1 mais y1 raiz de A não é porque isso x1 mais y1 raiz de A vezes x1 menos y1 raiz de A dá 1 é x1 ao quadrado menos ay1 ao quadrado tá portanto multiplicando dos dois lados por 1 você vai ter 1 menor ou igual a x mais y raiz de A x1 menos y1 raiz de A elevado a A menor que x1 mais y1 raiz de A vocês concordam? eu multipliquei dos três lados por x1 menos y1 raiz de A elevado a A que é o inverso de x1 mais y1 raiz de A elevado a A quando eu multiplico x1 mais y1 raiz de A elevado a A por x1 menos y1 raiz de A elevado a A dá 1 Porque o x1 menos y1 raiz de a é o inverso de x1 mais y1 raiz de a. Então eu multiplico por x1 menos y1 raiz de a dos três lados. Aqui dá 1, aqui dá o produto, x1 menos y1 raiz de a elevado a k. E aqui dá x1 mais y1 raiz de a. Porque eu dividi x1 mais y1 raiz de a elevado a k mais 1 por x1 mais y1 raiz de a elevado a k, ficou x1 mais y1 raiz de a elevado a 1. O que você não entendeu? Você tem essa desigualdade. Eu estou multiplicando os três lados da desigualdade por um inteiro positivo. Qual o inteiro positivo? O x1 menos y1 raiz de a elevado a k. O primeiro cara, você multiplicou por x1 menos y1 raiz de a elevado a k dá 1. O segundo dá aquilo que está escrito. E o terceiro é x1 mais y1 raiz de a elevado a k mais 1 dividido por x1 mais y1 raiz de a elevado a k. Dá x1 mais y1 raiz de a. Tá? Então se você chamar esse cara aqui de 1 mais v raiz de a, você vai ter que 1 é menor ou igual a 1 mais v raiz de a, menor que x1 mais y1 raiz de a. 1 e v são inteiros, não precisa se você multiplica números dessa forma, continuam dessa forma. Então você consegue... Você consegue com 1 e v inteiros. Isso aqui pode ser escrito assim, com 1 e v inteiros. E o 2 menos av2 é a norma de u mais v raiz de a. Que é a norma de x mais y raiz de a vezes a norma de x1 menos y1 raiz de a elevado a cada 1. Isso aqui é 1, isso aqui é 1, né? x2 menos y2 é 1, x1 2 menos y1 2 também é 1, é tudo 1. Então esse é outro cara de norma 1, u mais v raiz de a. E é um cara maior ou igual a 1 e menor que a solução fundamental. Você tem u menos v raiz de a. Então é u mais v raiz de a a menos 1. Como esse cara é maior ou igual a 1, isso é menor ou igual a 1. Portanto é menor ou igual a 1 mais v raiz de a. Então isso é menor ou igual a isso, ou seja, daí segue que o v é maior ou igual a 0. Se quiser 0, menor ou igual a 2v raiz de a e portanto o v é maior ou igual a 0. E o u é maior ou igual a 1, né? E o u é meio de u menos v raiz de a mais u mais v raiz de a. É maior que 0, né? Não tem jeito, né? Porque se v é maior que 0, obteríamos solução u mais v raiz de a com u e v inteiros positivos. Menor que a solução mínima, né? Isso é absurdo. Então o que tem que acontecer? Portanto, v tem que ser 0. Você dá uma olhada. 1 e o v, a gente viu que são maiores ou iguais a 0 por essa conta. Então isso dá uma solução. E o u é positivo sempre. Se o v for positivo, você tem u e v inteiros positivos, que dá uma solução. O 2 menos av2 é igual a 1. Só que o mais v raiz de a é menor que x1 mais y raiz de a. Eu escolhi x1 mais y raiz de a como sendo a solução mínima. É a menor expressão dessa forma com x1 e y inteiros positivos, tais que x1 ao quadrado menos ay ao quadrado é igual a 1. Eu estaria conseguindo uma menor ainda. Não dá. É absurdo. Então o v não pode ser positivo. O v tem que ser 0. O u já é positivo. Se o v for positivo, os dois são inteiros positivos. Então o v igual a 0. O 2 igual a u2 menos av2 igual a 1. E portanto o u igual a 1, porque o u é positivo. Ou seja, u mais v raiz de a é 1. É mais, então, o x mais y raiz de a. O que é u mais v raiz de a? O x mais y raiz de a, x1 menos y1 raiz de a elevado a k é 1. E portanto, x mais y raiz de a é o inverso desse cara que é x1 mais y1 raiz de a. Ou se você quiser x1 menos y1 raiz de a menos k, que é x1 mais y1 raiz de a. Ah, k. E acabou. Vamos lá. Então o inverso de x1 menos y1 raiz de a é x1 mais y1 raiz de a. Então todas as soluções são dessa forma e todos os números dessa forma são soluções. Vamos! Obrigado. Deixa eu... Tá, vamos... Deixa eu dar um... Fazer o exemplo do... x2 menos 2y2 igual... 3 mais 2 raiz de 2 é a solução fundamental. A solução mínima, como vocês quiserem. Por que que é isso? Porque... Você pode testar, né? Claro que quanto maior o x, né? Se o x e o y são positivos, o x é... Você tem que... De fato, x... xy mais ou igual a zero implica que... x é raiz de 1 mais 2y2. É... O... Y igual a 2 dá x igual a 3. Então, isso é a menor solução que a... Você vê os candidatos a y. O y inteiro positivo, que é pelo menos 1. Quanto maior o y, maior o x. Então, pra... Achar a solução mínima, você tem que achar o y mínimo que faz com que... Aquela expressão dê inteira, né? Da natural. Y igual a 1 dá errado. Y igual a 2 dá certo. Y mínimo é 2. E o x mínimo é 3, portanto. Então, é claro que 3 mais 2 é raiz de 2, é a solução mínima dessa equação. Então, todas as soluções naturais... São dadas por... Dessa equação, naturalmente, né? Por... x mais y raiz de 2 é 3 mais 2 raiz de 2. É... Digamos, xk mais y raiz de 2 é 3 mais 2 raiz de 2 elevado a k com k natural. Dá pra achar uma fórmula usando o binômio de Newton pra essas coisas, né? Por exemplo, xk vai ser soma de j igual a 0 até a parte inteira de k sobre 2. de k escolhe 2j, 3 a k menos 2j, vezes 2 raiz de 2 elevado a j. Ou seja... Isso aqui é 2 raiz de 2 é raiz de 8, né? Raiz de 8 elevado a 2j é 8 elevado a j, vezes 8 elevado a j. Tem essa fórmula simpática. Então, isso é binômio de Newton pensando... Porque tem uns termos, olha... Como é que é binômio de Newton? Vai ter uns k escolhe r, vezes esse troço elevado a k menos r, vezes esse troço elevado a r. Se o r for ímpar... Oi, gente, olha cá, tem gente prestando... Espera... Vou jogar a giz em vocês. Espera aí que tá acabando, olha. Se o... Se o r for ímpar, 2 raiz de 2 elevado a r vai sobrar 1 raiz de 2, quer dizer, vai dar irracional. Se r for par, raiz de 2 elevado a r vai dar inteiro, porque vai ser uma potência de 2, não sei. Então, você separa os termos em que isso dá racional, que vão pro xk, e os termos que tem raiz de 2 vão pro yk. O yk vai ser soma, de novo, de j igual a zero até, de fato, k menos 1 sobre 2. Agora, é o caso em que o r é 2j mais 1, né? Então, vai ter o k, 2j mais 1, 3ak menos 2j menos 1, e 2 raiz de 2 elevado a... 2j mais 1 vai ter um 2 raiz de 2 a 2j, que vai dar 8aj, que é a mesma coisa que 2 a 3j, vai ter um 2 no fim, tem um raiz de 2, isso vai sobrar. Então, vai ter um 2 a 3j mais 1. Depois, se vocês fazem a conta com cuidado, acho que vai dar isso. Podem checar os primeiros valores de xk, de k, né? E ver que esse negócio funciona. Só pra testar dessa forma, vamos fazer exemplo k igual a 2. k igual a 2, então o x2 vai ser... Vamos voltar pra uma coisa que a gente já conhece, né? Vai ser 2 escolhe zero, vezes 3 ao quadrado, o j vai ser zero, mais 2 escolhe 2, que é o caso j igual a 1, 3 a zero, 8 a 1. Isso vai ser 9 mais 8, que é 17. E o y2 só vai ter um termo, vai ser o 2 escolhe 1, 3 a 1, vezes 2 a 1. Então vai dar 6 vezes 2, 12, dá a solução que a gente já conhece, 17 mais 12 raiz de 2. Essas fórmulas dão certo. Agora, outro jeito bacana de ver essas soluções é olhar essas coisas como sequências recorrentes. Deixa eu dar uma olhada. Outro ponto de vista. É. Outro ponto de vista. E que vai ser útil, porque vai ter a ver com recorrências lineares. Vocês já ouviram falar de recorrência de ordem 2? Sequências recorrentes? Olha lá. xk mais y em álgebra, em combinatória, né? Isso aqui é 3 mais 2 raiz de 2 elevado a k. Se você olha para os inversos, o inverso disso é xk menos yk raiz de 2. O inverso disso é 3 menos 2 raiz de 2 elevado a k. Com essas duas equações, a gente acha fórmulas fechadas para xk e para yk. Gente, espera aí. Olha aí. Daqui segue que xk é meio de 3 mais 2 raiz de 2 elevado a k, mais 3 menos 2 raiz de 2 elevado a k. E yk é 1 sobre 2 raiz de 2. Você faz isso menos isso, vai ficar 2yk raiz de 2. que multiplica isso menos isso, que é 3 mais 2 raiz de 2 elevado a k menos 3 menos 2 raiz de 2 elevado a k. Essas duas sequências são combinações lineares de progressões geométricas, cujas razões são 3 mais 2 raiz de 2 e 3 menos 2 raiz de 2. 3 mais 2 raiz de 2 e 3 menos 2 raiz de 2, são raízes de uma equação de segundo grau. São raízes de... Qual é a equação de segundo grau? A equação x2 menos 6x mais 1 igual a 0. O produto das raízes dá 1 e a soma dá 6, né? 3 mais 3 que é 6. Elas são raízes dessa equação de segundo grau. Então. Deixa eu apagar aqui só para... Com isso a gente vai terminar. Então. xk, yk satisfazem esses, né? Bom, o x0 é 1, y0 é 0, x1 é 3, y1 é 2. Mas a coisa principal é que eles satisfazem a mesma recorrência. xk mais 2 é 6xk mais 1 menos xk. Yk mais 2 é 6yk mais 1 menos yk. Essas coisas valem para todo k natural. Todo k maior ou igual a 0. Então se você conhece as duas primeiras soluções, você conhece todas. Por exemplo, de novo, o x2 é 6x3 menos 1 é 17. E o y2 é 6x2 menos 0 é 12. A próxima solução vai ser 6x17 menos 3. Então, 51... Não, desculpe. 102, né? Menos 3 dá 99. E o y2 dá 6x12 menos 2 dá 70. E, de fato, isso dá uma solução. 99 ao quadrado menos 2 vezes 70 ao quadrado dá 1. Isso aqui dá 9.801. Isso aqui dá 4.900 vezes 2. 9.800 dá certo. Essa é a próxima solução. Isso funciona em geral, naturalmente, essa coisa das recorrências. Em geral, você vai ter que o xk é 1 sobre 2, é meio, né? De x1 mais y1 raiz de a elevado a k mais x1 menos y1 raiz de a elevado a k. E o yk vai ser 1 sobre 2 raiz de a. x1 mais y1 raiz de a elevado a k menos x1 menos y1 raiz de a elevado a k. E vamos satisfazer uma recorrência desse tipo, né? Só que, em vez de 6, você vai ter 2x1 lá, né? Esse 6 é 2 vezes 3 e o 3 é o x1. Então, xk mais 2 vai ser 2x1 xk mais 1 menos xk sempre. E o yk mais 2 vai ser 2x1 yk mais 1 menos yk. Bom, está bom por hoje. Vamos... Tem simulado agora. Não tem recrê-recrê? É depois do simulado. Simulado. Pode respirar 2 minutos. Eu vou pegar o simulado e depois... Não... Bem...